Aoba, fala aí rapaziada, como é vocês? Bem? Espero que sim! Fome Gerardo de Omas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez, Tants Inferno, onde estaremos começando o jogo legendado, digamos assim Porque eu até instalei a tradução, certo? O problema é que ela não... simplesmente ela não quer entrar no jogo, tá ligado? Ela se recusa Então eu coloquei o jogo em espanhol mesmo O que já dá pra entender um pouco da história Qualquer coisa eu vou explicando um pouco pra vocês Vamos jogar... infelizmente não dá pra jogar no mais difícil possível Então vamos nesse daqui Que é o modo hard, digamos assim Digamos assim não, né? É o modo hard No ano de 1191, os cavaleiros europeus da terceira cruzada tomaram a cidade do Acre 45 quilômetros de Jerusalém Tá, o Rei Ricardo, aproximadamente 3 mil prisioneiros Os civis foram capturados Não deu pra ler o resto Tá, à medida que a guerra ia sucedendo, eu acho Enfim, dá pra entender um pouco sim, rapaziada A maior parte Na jornada da vida A mitad de caminho do viaje de la vida Me encontrei num bosque oscuro De la senda correcta me havia desviado Tá bom Eu vou mudar isso aqui pro inglês depois Nossa, que delícia Ainda não é? Não é? Não é? Que classe de homem encerra mulheres indefensas? Chegará o dia do juicio cruzado! Minha família, meus filhos, mortos! Olha esse vizinho aí. Vai falar que não é igual. Tá aí o homem. Vamos. Tinha um chiado escrotamente escroto no jogo. Por causa que o PC não tava trancando, ta ligado? Mas agora... Ficar assim. Ah não, é aqui que depende. Beleza. Tentar não morrer aqui no primeiro episódio. O negócio é que essa alabarra daqui, ela não tem nada, nada, literalmente ela tá seca aqui, pura, tá ligado? É meio difícil fazer até combo legal com ela. Vambora, meu amor. Vamos decorrer assim do, tá, gameplay em si, eu vou tentar explicar um pouco do que se trata e etc e tal. Mas até o momento a gente é um... Nossa, eu esqueci o nome. A gente é um templário, não é? Como se fosse... É, eu acho que a gente é um templário. É que a gente tá bem diferentão do resto, tá ligado? Quer dizer, não desse jogo aqui, mas diferentão dos templários. Como eles são representados. E a gente tá na terceira cruzada, na cidade do Acre. Nossa. A gente pula duas vezes? A gente pula duas vezes, rapaz. A gente já é diferente da maioria. Ó o homem. Aqui não tem aquele esquema de rolar rápido do Godfrey. Que vida triste. Eu, que vida é o que não tem? Vem, seu destino está decidido. A condenação eternamente por seus pecados. Não é possível. O Obispo nos prometeu. Vamos, vai para a eternidade Pronto te reunirás com todos aqueles A los que destruísse Com todas as almas que has condenado Não permite que meus pecados Condenen a meus seres queridos Encontraré minha redenção Mortal, você é meu Feliz então, meu amor aqui Quem é a morte contra Quem é a morte contra o Templário, não é mesmo? Nossa, quase Eu boto Só tenho que lembrar um pouco dos combos, né? Pega, vem, 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 vem É bem fácil essa luta aqui, na verdade É bem fácil essa luta aqui, na verdade Eu não me lembro Tá, no modo difícil são dois seguidos Quase tudo que ele faz Me larga, mano Eu tô apertando ainda Eu tô apertando ainda Sumiu, né? Aí a gente aperta, né? Bora, meu amor Essa labardinha aqui é muito fraquinha Comparada com a... Meu Quando ele saiu do campo de visão aí Fiquei eu mesmo, mano Eu defendi, mano Eu nitidamente defendi, tá ligado? Eu acho que a gente vai morrer aqui, mano Uma coisa que eu nunca pertenciou comigo Eu real nunca morri com esse bico aqui Tá, vamos uniar o som, né? Não, não, não Para, 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 para Claro que eu já tô morrendo Mas o que foi isso? Enfim Agora ele começou a voar, mano Não sei se é bug ou se... Ou se real é assim mesmo Eu também não sei se esse bagulho aqui Esse último quadrado dá mais dano Ou se o triângulo realmente era a melhor opção Ele parece que uma dano é perigoso, velho Ele pode puxar qualquer ataque dali Porque agora ele tá voando Calma Você machuca muito também Venha Aí, vem, vem Ah, não é Catablau Detente Puedo ajudarte Cara, é nítido a diferença de dano que isso aqui dá, tá ligado? Não Não Por favor Teve sua chance, amigo Você vê que o bicho é foda quando ele mata a morte no início do jogo, tá ligado? GG Florência O Obispo disse que a nossa causa era santa Mas santo era o contrário do que fazíamos Tras três anos de frio e abominável ódio Nel que essa guerra salvaje se alimentava Comencei a anhelar o calor de minha fiel Beatriz Para ter a oportunidade de redimir-me De começar de novo Nossa senhora Não 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 Eu disse que vim para mim. Eu devo ir com ele, meu amor. Dê-me a palavra. Beatriz! Eu acho que ainda não dá para a gente comprar nada, eu acho. Mas eu vou conferir aqui porque tem uma que eu gosto, que é para continuar o combo. Ah, mas é mil. Esse aqui é meio que... Esse aqui é interessante também. Mas enfim... Por enquanto vamos assim mesmo, no seco. O que é que a gente pega... Tá bom o jogo. A gente pega essas alminhas fácil. Vem cá. Ah, mas com esses inimigos aqui a gente já junta mil. Tem um cemitério atrás de casa, tá ligado? Oi. Seu cemitério. Nossa senhora. Mas tá violento demais o ônibus. Mil, certinho. Eu vou comprar essa daqui porque eu gosto. Não, eu já comprei, mano. Eu literalmente acabei de comprar, tá ligado? Com esse daqui dá para a gente continuar a combo. Dá para a gente fazer pay, 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 pay. Ah, é esse aqui que dá para fazer, ó. Esse último é o mais forte. Ou pelo menos parece, né? Mas vamos lá. Vamos salvar nosso progresso no joguinho. R1 que salva. Vamos criar nova partida. Salvou já? Puxa. E aqui a gente recupera a saúde. A gente tá necessitado. FELIÇA! O nosso YouTube adora esse tipo de jogo. Adora mesmo. Por que, grande? Por que eu rotei tua promessa? Eu não entendo. A bestia é me tornar. Ajuda-me antes de que o pulso e as venas estremeçam. Por todos os santos, quero renunciar a todos os placeres da carne. Até que eu regarei desta insigna cruzada. Me entreguei a ti porque sabia que permanecerías fiel a tua amor. A tua amor. Mercenários de Florencia! Como recompensa por portar a cruz e recuperar a terra santa! Vos Inmaculado Padre por isto, os absolve de todos os seus pecados! Ah... É... Mais ou menos! Isto aqui é a coisa mais forte que tem! Do jogo Literalmente Ainda mais contra esses bichos que jogaram, tá ligado? Se a gente ficar spamando o bolinho aqui Já dá certo Quando a gente não tem esse bagulho aqui de contra-atacar A gente não consegue Mas com isso daqui A gente vai ganhando pontos Pra liberar o upgrade, tá ligado? O ponto é Deixar sempre o divino pra cima E eu acho que é o que mais dá dano, tá ligado? Pelo menos foi o melhor pra mim Tá vendo, rapaziada? A cruz é o caminho Vou pegar essa vidinha aqui Porque sim Como é que isso aqui não quebra, velho? Se pra descer é só apertar R1, né? Isso Easy Isso aqui me lembra muito o jogo aí Que eu não irei comentar Vocês são muito foda também, né? Calma aí, rapaziada Eu quero testar meu combo novo Irmão, não tem como E ainda tem o nosso modo Rage Que eu usei duas vezes no jogo inteiro Quer dizer, eu não consegui zerar, né? Santo guerreiro Bairrozinho de magias Magia não, né? De orbs Digamos assim Inimiguinho novo Tô do lado dele, inclusive Pra matar ele é só fazer isso aqui Espera aí Explodiu em mim Não, não foi? Nossa, é uma delícia Isso Vou pegar aqui rapidão Só mandar vocês pra casa do caralho Rapidão, rapaziada Ai, ai, ai Ah, mano Como assim, cara? Pega o Rage, então Esse Rage aqui Ele não é tão foda Igual do God of War Mas ele dá conta do recado Ele só deixa a gente ir muito rápido Tá ligado? Ele é tipo o modo Rage do Devil May Cry Ai, ai, eu vou morrer Ah, eu vou morrer, mano Eu vou morrer, mano É, eu morri Ah, velho Eu morri pelo fogo, mano Mas que coisa triste, velho Meu, olha o dano que esse bicho deu, velho Boia Vou pegar a vida aqui Ah, pelo menos enche a vida numa quantidade razoável, né? É o mínimo que podia fazer também Só lá aqui em cima mesmo Não dá nada, não E aqui vai ter cuticines Só que antes de falar com o tiozão Eu vou pegar os baluzinhos Aqui depois vai ter um Um jabo aí que não vai deixar É, agora é só de vida e magia Magia a gente não tem ainda E pro lado de cá eu acho que não vai ter nada, né? Exato Só vamos, então Tem piedade de mim, seas lo que seas Uma dama lhe amou Le implore que dispusiera de mim Beatriz? Temo que mi amigo se haya descarriado, dijo Ayúdale, dirigido, para que lida venia a mim Soy Beatriz E quando por fim me reúna com mi senhor Te alabarei ante ele Poeta, te lo suplico Dá-me força Eu la liberare de su destino Se a qual sea el precio Ele olha assim Beleza Tá, esse aqui Da de realizar o ataque vivo A linha que deixa um rastro de fragmentos de gelo Por onde passa Eu vou deixar no X, mano É, eu vou deixar no X L1X, beleza L1 é aqui, não é? Eu come, eu... Eu comeu moro Eu decoro, só que eu esqueço Complicado Toma, rapaz Toma, pirão Eu acho que essa habilidade aqui Quando a gente dá upgrade na... Na... Como é que fala, velho? Quando a gente dá upgrade no... No bagulho santo ali A gente vai na... Ah, mas esse bagulho aqui também Meu amigo É bem tranquilo matar esse bicho aqui Só que... Como eu tô muito usando o XJH Talvez eu morra Também dá pra matar ele só no bolinha Meu, eu rolei pra cima dele Fazer um diferente aqui, então Caramba, você é imorrível também Vaidante, porra Meu amigo Que susto, velho Será? 100? 100? 100? Ó, 98 100 Foi de base, filho Venha cá, piranha Quadrado Só que tu reparando Que o jogo tá meio cinza, tá ligado? De ângulo Acho que bolinha agora Partiu no meio mesmo O bagulho é doido E agora E aí Solta fogo E agarrar inimigos Vai pro cacete Solta fogo Solta fogo aqui, irmão Oh yeah Easy demais Ataplausos Só, só pra você, amigo Só sobrou você, amigo A hora que eu peguei ele E apertei bolinha Ele fez alguma coisa Mas ele não faz nada Nossa senhora Cataplaus aí Easy A vida do ser humano Dá pra gente Prosseguir só Segurando os inimigos Apertando bolinha Pra absorver Eles Oh Problemático Esse moleque Cara, aqui tem uma porta Pro inferno No porão da igreja Tá ligado? Não faz sentido Na minha cabeça Mas enfim Cheguemos Pouso de super-herói E é isso Ganhou até um troféu ali Que eu não dei muita atenção Mas enfim Rapaziada O vídeo Vai ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado E se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para as próximas notificações Então é isso aí Falou É nóis Tchau E aqui também tem os upgrades Da Da cruz Eu esqueci de mostrar Tem esse aqui Que a gente segura E faz um Kamehameha Muito louco E esse daqui Isso aqui é interessante Velho Isso aqui é muito interessante Só que é 1500 Pra isso Isso aqui é só Aquele do quadrado E esse aqui é Mil paia Falar a verdade Esse aqui eu vou comprar E o próximo vai ficar Pra esse aqui Que é o Mais Foda que tem Então agora a gente faz um Ah não A gente não comprou Do quadrado Então é isso aí Falou É nóis Tchau Tô com medo de ter ficado Muito fora do enquadramento Que Acontece